Vivo a minha vida, curto ela numa boa No meu copo vodka, weed na minha boca Não me curtes, não faz mal, só foda Vivo la vida louca, vivo la vida louca Estou com mois niggas na trena, gostando e só quero dormir com uma baby Vivo la vida louca, vivo la vida louca Estou com mois niggas na trena, gostando e só quero dormir com uma baby Vivo la vida louca, vivo la vida louca Então não há mais louco, tem muito sumo no meu copo Cada um tira sua fatia, nós quatro, a namorada é nosso balu A outra ficou chateada, encontrou a mena, vive com duas no colo Bad bitch, tens levado muito a sério, este é o nosso caso Eu não fumo muito, nigga, tu é que fumas pouco O meu trabalho é no palco, canto até ficar bem robo Mas nem entra, mas nem sai, sigo os passos de meus pais Ainda nem tenho dreadlocks, mas enrolo que nenhum farai Todo real nigga na cama, mereço uma bad bitch A dama que o nigga assume, dormiu comigo, agora o nigga virou split Comecei do nada, hoje pra mim é tudo, sempre fui verdadeiro Olha aqui já no mundo, nunca satisfeito, quero sempre mais Seros na conta, quero sempre mais Ter vida boa, quero sempre mais Matar esses bitch é o que eu faço demais De tanto matar produtores, perdem paz Então não me diz que um gajo não é capaz Gosto quando me das beijo embaixo Quero que me comas, me deixam ficar embaixo Já me falho muito, não precisa entrar em jachos E se ela não quiser, lhe despacho Eu estou tão em cima, preciso de uma aeromoça Todos querem ter todas, mas poucos trabalham com força Oh yeah, oh yeah Já me chama o Cisco Because I'm leaving la vida loca Muita drena, muita drena Muita drena, muita drena Muita drena, muita drena Muita drena Já me chama o Cisco Because I'm leaving la vida loca Vivo a minha vida, curto ela numa boa No meu copo vodka Weed na minha boca Não me curtes, não faz mal, só foda Vivo la vida loca Vivo la vida loca Estou com as minhas da drena Gostando e só quero dormir com uma bad bitch Vivo la vida loca Vivo la vida loca Estou com as minhas da drena Gostando e só quero dormir com uma bad bitch Vivo la vida loca 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 Eu era popular, comportamento bipolar Portava mal e sem estudar Eu conseguia passar Eu não sou um exemplo a seguir, eu juro Eu queimo uma ganza a seguir, eu giro Eu bebo mais sangue do que um vampiro Eu dou da sangria e depois eu tiro Eu não sei, eu não vi, eu não quero, eu não tenho Só represento o sentido do velho O dinheiro que eu tenho, foi forte para o empanho e contraí-no E não encontrei-no Eu não sei um copo de whisky 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 Vivo La Vida Lourda